A entrega da van para o chefe do transporte da Assembleia Legislativa, Miguel Laborão, foi feita pelo presidente Hélio de Souza, com as participações do diretor-geral Fabiano Gomes, do deputado Álvaro Guimarães e de vários servidores da casa. A chegada de mais um veículo no transporte da Assembleia vai auxiliar os servidores que se deslocam para os municípios de todo o estado, atendendo as atividades parlamentares. Nós fizemos um estudo desde o ano passado e havia uma necessidade de atender as comissões e os deputados nas suas audiências nos interiores. A equipe da Assembleia que ia dar o suporte a esses eventos que eles faziam no interiores. Fizemos um planejamento juntamente com a equipe de coordenadoria de contratos de convênios, sessão de transporte, divisão de compras e vimos que tinha uma necessidade de ter mais um veículo, e seria uma van. E essa van veio para ajudar e ela com certeza vai ajudar muito nas comissões, na administração da casa. Em todo o suporte que for necessário, ela vai estar aí para ajudar.